São cinco meses aí e agora a gente sabia e diante, sabe, o Freixo tá na minha escuta, o Freixo diante já, você pode até me corrigir, Freixo, diante já do ministro ter falado no começo da semana que querendo ou não é a maior força hoje de segurança, é o ministro, a gente tem que levar em consideração o envolvimento de políticos, eu como jornalista já fiquei com o meu sinal de alerta ligado. É muito grave tudo isso, né, e a gente precisa de uma resposta imediata, porque é uma angústia que gera diante principalmente do que não só da morte da Marielle, mas sim do que teve essa rede por trás de tudo. Boa tarde pra vocês. Muito boa tarde, Isabelle Benito, muito boa tarde a todos ligados aqui no SBT Rio. De imediato vamos perguntar ao deputado estadual Marcelo Freixo como estão aí as investigações a respeito do caso, deputado, o senhor que ontem dizia que existe essa nova linha de investigação, o senhor já foi chamado pra depor a respeito dessa nova linha de investigação, o que o senhor espera dessa investigação a partir de agora com essas novas informações que vieram a público dessa vez? Olha, boa tarde Isabelle, prazer estar aqui com vocês novamente. Eu não fui chamado ainda pra depor, nem eu, nem os procuradores da Lava Jato, da Operação Cadeia Velha. Primeiro, pegar uma parte da sua fala, Isabelle, e dizer o seguinte, essa semana o ministro Raul Julgman, ministro da Segurança Pública, deu uma declaração muito forte, dizendo que havia grupos políticos que tinham interesse em atrapalhar a investigação. Não é um jornalista que está falando isso, é um ministro da Segurança Pública no momento de intervenção federal, é bom lembrar. Então, isso detonou o que ontem veio sendo falado sobre a possibilidade de uma outra linha de investigação que realmente existe, e eu confirmei quando questionado sobre isso, mas uma linha de investigação que não começa essa semana, ela já é uma linha de investigação antiga, que diz respeito às nossas ações aqui na Assembleia Legislativa, no que diz respeito ao Tribunal de Contas, vocês acompanharam muito de perto a indicação do Edson Bertaço, nós entramos com uma ação, nós ganhamos, houve um impedimento que o deputado entrasse para o Tribunal de Contas, e em função disso, houve a sua prisão, porque a cadeia velha pôde ser implementada, porque se ele fosse para o Tribunal de Contas, haveria um deslocamento de competência na investigação. Essa é uma linha que está sendo investigada pela polícia. Isso eu quero deixar claro, Isabel, que eu não estou dizendo que quem cometeu o crime foi A, B ou C, isso não me compete, eu não posso fazer isso, eu não posso ser leviando nesse sentido. Agora, eu posso cobrar da Polícia Civil que essa investigação aconteça, que essa investigação chegue onde tiver que chegar. Fato é que amanhã são 150 dias sem a Marielle. É tempo demais. A gente sabe que essa investigação é difícil, o caso é complicado, eu não tenho a menor dúvida, é o caso mais complexo da história do Rio de Janeiro, o carro desaparece depois da morte, ele é feito em um lugar que não tinha câmera, enfim, tem uma sofisticação de não usar telefone. Agora, tem que ser investigado, essa resposta precisa ser dada. São 150 dias sem a Marielle e tem que ser investigado, todo mundo tem que ser investigado. O que eu estou fazendo é cobrar da Polícia Civil que se investigue. Se tiver que investigar deputado poderoso, que se investigue. Se tiver que investigar miliciano, que se investigue. Agora, que se dê a resposta, porque é um crime contra a democracia. Ô Freixo, está me escutando? Deixa eu te perguntar uma coisa. Ontem, diante de tudo isso que se revelou, mais uma linha de investigação, como você disse, óbvio que ninguém pode acusar um ou dois, mas a gente tem que também tentar entender o passado um pouco. Você sempre foi uma liderança muito conhecida. Nome Marcelo Freixo, já era conhecido até antes da CPI das milícias em 2008, ganhou força, muitas vezes a sua figura é personificada na tela de cinema, você sabe disso, óbvio. Mas a Marielle ainda era, até a sua morte, algumas pessoas a conheciam, eu conhecia, mas em sua maioria as pessoas ainda não conheciam. Era uma figura de bastidores e sempre ao seu lado. Nesse momento que a gente está, diante dessa investigação, do que está sendo ainda uma linha, vale a gente ressaltar com muito cuidado, é qual que era a atuação dela nessa colaboração com você diante das denúncias? Ela tinha algum papel efetivo ao seu lado nessas denúncias importantes, que acabou levando, essas denúncias acabaram levando pessoas que a gente nunca imaginava a cadeia? Pois é, Isabel. Na verdade, a Marielle, ela foi minha assessora aqui na Assembleia Legislativa por 10 anos. Eu conheço a Marielle há muitos anos, eu fui professor da irmã da Marielle, então eu conheço a Marielle antes de eu ser deputado, tinha uma relação pessoal muito próxima, muito querida, ela trabalhou comigo 10 anos, foi vereadora, muito bem votada, quase 50 mil votos, estava no início do seu mandato, ela tinha tido um ano e três meses como vereadora, era um tempo ainda muito curto, você tem toda a razão, ela fica mais conhecida depois da tragédia, mas evidente tinha um futuro muito grande, era uma pessoa com uma força política muito grande, mas uma capacidade enorme, mas é importante deixar claro, assim, sobre esta ação específica que eu entrei no final do ano passado, que levou o deputado Albertácea a não poder assumir o Tribunal de Contas, e como consequência teve a ação da cadeia velha, a operação do Ministério Público Federal, a Marielle não teve qualquer envolvimento com isso. Ela não era mais minha assessora, ela já estava como vereadora, então não foi uma ação que eu fiz com a Marielle, ela não tinha conhecimento, ela não me acompanhou nas reuniões que tive com o Ministério Público Federal, então ela não tem este envolvimento. Então, se existe alguma conexão, e eu não estou dizendo que tem, quem tem que dizer isso é a Polícia Civil, se existe alguma conexão entre esta morte da Marielle e o que aconteceu aqui nessa velha legislativa, isso vai ter que ser buscado materialidade, porque não há uma relação direta de uma ação dela, se foi vingança, se não foi, mas aí cabe a Polícia Civil investigar e provar quem possa ter feito isso, e quem mandou matar, né, Isabelle? Isso é o mais importante, mais do que quem atirou, quem mandou matar, qual é a razão da morte da Marielle? Ela não recebeu nenhuma ameaça. Quem mandou matar, a gente tem que descobrir, não é porque ela é mais importante que ninguém, não é. Todos os homicídios são importantes, têm que ser desvendados. Agora, quem mandou matar a Marielle, se isso não for descoberto, pode matar um jornalista, pode matar um deputado, pode matar um vereador, e o Rio de Janeiro vai se aproximando do México, o que não é bom para ninguém.